Olá gente, tudo bem? Então hoje eu não vou aparecer aqui no rosto, né? Então vai ser só a minha linda maravilhosa Só mostrar aqui primeiro pra... Eu já gravei um vídeo bem parecido com esse, na verdade Mas aí eu vim mostrar aqui hoje pra vocês atualizando como é que eu tô arrumando minha aula de maquiagem, certo? Pra iniciar, ela é assim, olha só aqui, botei os produtos todos aqui na lateral Ela é assim, ó, certo? Então ela tem essa partezinha de baixo e tem essa parte de cima Tem fecho aqui, ó, que você pode fechar e colocar a chavinha, certo? Daí você abre aqui e puxa Ó, tem esses seis compartimentos aqui, certo? E eles ficam assim abertinhos, tá bom? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu arrumo, certo? Estou arrumando essa maletinha aqui, não só para o vídeo, mas eu vou viajar amanhã bem cedo Para o curso em Recife de Aperfeição e Profissional, certo? Então eu aproveitei que eu tô aqui arrumando e vim gravar pra vocês Porque vocês sempre me pedem esse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá Ela está super sequinha aqui e eu vou mostrar pra vocês já arrumando Quando eu terminar o vídeo ela vai ficar prontinha já pra mim viajar Não vou mais mexer em nada nela Então ela está realmente do jeito que eu vou usar, certo? Bom, então vamos lá iniciar Eu vou iniciar aqui pelos produtos que eu levo assim, grandes Que são os que eu coloco nesse compartimento aqui, certo? Então eu vou iniciar com a minha água termal da Vend Certo? Água termal, super importante ter, tá bom? Uso para várias coisas Aí aqui também tem o meu tônico da Clinique, certo? Que assim, antes de passar a maquiagem, né? Tem que limpar a pele, então vem o tônico da Clinique aqui do ladinho Aí depois tem esse limpador de pincéis aqui da Class Vogue Que eu super uso, gente Ele super rende Eu tenho ele há mais de um ano, eu acho Não, não tenho há mais de um ano não Vai fazer um ano em outubro que eu tenho ele Olha só o tãozinho E eu uso demais isso aqui, gente Ele rende muito Então assim, o preço dele foi R$64,00 Eu comprei na loja lá em Fortaleza E ele rende muito Então assim, super recomendo pra você que é profissional Ter isso aqui Porque isso aqui é uma mão na roda Aquele dia que você está voltando de clientes Não tem tempo de lavar pincel Assim, entre clientes e outros Então isso aqui, olha Perfeito O pincel foi super cheirosinho Super limpinho Super recomendo, certo? E também tem o meu hidratante da Clinique Clinique, vocês já conhecem, né? Então eu deixo ele aqui do ladinho Certo? Quer dizer, eu não deixo ele aqui do ladinho Não sei porque eu estou colocando aqui Eu sempre deixo ele aqui dentro Ele e esse, tá? Só esses dois grandes que eu deixo aqui dentro Sempre Tá bom? Porque eles não cabem Se eu colocar aqui Eles não conseguem fechar isso aqui Então eu sempre deixo eles aqui fora, certo? Então pronto Coloquei isso aqui dentro Agora vamos para as paletas, tá bom? Bom, eu vou iniciar pelas paletas de sombra Gente, sempre que eu vou viajar Seja para a viagem minha mesmo Seja para ministrar curso Eu sempre quero levar milhões de paletas Mas assim, eu tenho que me conter Porque eu não posso levar muito peso E não tem necessidade, né? As paletas são sempre muito parecidas Então eu vou mostrar aqui as que eu escolhi Para levar para o curso de hoje De hoje não, desse final de semana Então, para iniciar Eu escolhi a paletinha da Lufer Reis Que tem tons super neutros E eu adoro essa paleta Que a pigmentação é incrível E assim, eu levo também principalmente Para usar E para dar uma opção de paleta nacional Para as meninas Porque assim, eu tenho que dar várias opções Para elas, né? Então uma das que eu levo é essa E paleta, gente, eu vou colocando aqui Certo? Elas bem detalhadas Então eu começo sempre pela maior Aí tem minha paletinha de corretivos Da Criolan também Que nem era para mostrar agora Porque eu estou em paleta de sombra, né? Mas já ele está mostrando Essa é a minha paletinha da Criolan Certo? Para quem sempre pergunta, gente Eu comprei ela lá na Criolan de Buenos Aires Quando eu fui fazer o curso E aqui Todo mundo me pergunta o modelo Aqui fala assim, ó Especial Feeling número 1 Porque aqui no Brasil Eu sei que vende A, B e C Mas essa daqui Não é nem A, nem B, nem C É essa Especial Feeling número 1 E para mim De todas as paletas De todas as combinações que existem Para mim essa é a melhor Porque assim Dá demais para atender A pele brasileira Porque eu já vejo Muitas paletas Que são muito acinzentadas Ou muito rosadas Essa aqui Ela tem vários tons Todos são amarelados A maioria Certo? Então assim Para mim Essa é a melhor modelo Para trabalhar São 12 cores Certo? E ela eu coloco aqui do lado Porque ela cabe perfeitamente aqui Certo? Ela sempre vem aqui Continuando com as paletas de sombra Vou levar também Essa minha da MAC Que eu estou montando ainda Ela Mas assim As cores que tem aqui Eu uso demais Que são essas 6 cores aqui Certo? Eu já mostrei, gente Essas cores aqui Lá no Instagram Então dê uma olhadinha lá no Instagram E procurem a foto Que eu já mostrei os tons Que eu comprei, tá? E agora de cabeça Eu não lembro para falar para vocês Então coloco ela aqui Em cima da outra Aí escolhi também Claro Não poderia faltar A minha queridinha da vida Que é essa daqui Da Motives Certo? Essa paleta aqui Maravilhosa Que eu amo, gente O meu marrom preferido da vida Está acabando E eu estou assim Quase morrendo de De agonia Porque ele está acabando Mas essa paleta Eu não sobrevivo sem ela Eu adoro, adoro E super recomendo Certo? Da Motives Ó Essa daqui Tá? Então coloco ela aqui em cima Escolhi também para levar A minha Chocolate Bada To Face Porque essa é uma paleta super incrível Que tem tons maravilhosos Tons neutros Tem todas as cores Que a gente precisa Para fazer uma maquiagem completa Inclusive tem resenha dela aqui no canal Já, certo? Onde eu mostro todos os tons Separadamente E mostro também Tutorial de maquiagem Usando ela, tá bom? Então Eu sempre gosto, gente De guardar minhas De conservar minhas paletas Nas caixas Porque eu acho que elas Ficam bonitinhas por mais tempo Certo? E eu gosto do meu material de trabalho Sempre muito bem apresentado Então eu faço o máximo Para manter sempre todas na caixinha Tá? Aí eu vou levar também Essa daqui Da Tarte Que é a Tarte Elétrica Que eu recebi essa semana Da Flavinha Alonso Vou deixar o site Da Flavinha Alonso Aqui embaixo Certo, meninas? Essa paleta eu ainda não usei Vou usar pela primeira vez Lá no curso E são tons, gente Todos mates Eu já mostrei lá no Insta Também para vocês Ela Cadê? Ó São só Apenas tons mates Olha isso, gente Olha essa perfeição de paleta Maravilhosa Maravilhosa Aí eu vou testar Claro, antes de usar Eu vou fazer minha maquiagem Com ela hoje E vou levar ela também Porque ela tem tons Perfeitos, maravilhosos Mas assim Pelo que eu já ouvi falar Essa paleta é incrível E é a queridinha do momento Todo mundo está comprando Essa paleta Porque ela é muito perfeita, gente Muito usável Então, claro Eu também deixo sempre na caixinha Tá bom? Então aqui as paletas Tá? Então vamos lá Eu vou agora falar Sobre base, certo? Base, gente Eu nunca gosto de deixar ela solta aqui Porque já aconteceu Uma vez Eu não tampei muito bem Uma base E ela caiu Ela abriu a tampa E quebrou Então aqui Eu até ia ter uma manchinha De base aqui dentro Porque eu nunca consegui tirar, gente Eu já tentei Passei Tudo que vocês imaginassem Enfim Então eu sempre gosto De colocar as bases Todas de uma necessaire Vou levar essa minha Da Vitória 5 Tá bom? Então eu vou mostrar aqui O que eu vou levar Aqui dentro da necessaire Peguei dois tons de base Estúdio Fix da MAC Certo? Um tom mais claro Ui! E um tom mais escuro Certo? Então vem aqui dentro Aí peguei também Essa aqui da Vichy Da Herma Blend Que eu adoro Essa base Já tem resenha também No blog pra vocês Essa é um tominho Bem claro É maravilhosa Aí tem também A minha Perfection Lumiere Da Chanel Que eu adoro Adoro Minha base preferida Da vida Eu adoro essa base E vou levar também Alguns tons de base Da Mary Kay Que assim É uma base Que eu super recomendo Pra quem tá iniciando Que não pode investir Em base muito cara Essa base é maravilhosa Gente Agora sim Tenham a maioria dos tons Porque essas aqui São apenas alguns tons Que eu tenho Eu tenho muitas outras Então eu levo também Pra mostrar pras mulheres E dar opções De produtos mais Em conta pra comprar Certo? Pronto De primer Eu vou levar Três opções Porque são três colorações E tons diferentes Certo? Então eu vou levar Esse Fora o Finish Da Smashbox Que ele é transparente Vou levar esse aqui Da Revlon Photo Read Que ele tem um tonzinho Meio rosado É maravilhoso E vou levar O meu queridinho Power Fashion Da Benefit Então eu levo Três primers Certo? E tudo isso que é assim De potinho De bisnável Tudo coloco Dentro da necessidade Base E primers Certo? E aí Pronto Aqui nessa Nessa É só isso Não coloco mais nada Ah tá Ainda tem mais uma base Gente Tá aqui Ela tá tão boninha Que eu ia esquecendo Essa daqui Da Criolan Certo? Que é a Micro Foundation Que você pode misturar Isso daqui Com uma paletinha De corretivo E transformar em base Certo? Então Vou levar isso aqui Que ela usa como base Também Tá bom? Então aqui nessa É isso Tá? E por enquanto Eu vou deixar ela aqui Na lateral Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês Da que eu guardo Por enquanto vai ficar aqui Tá certo? Então vamos lá Agora eu vou pegar Bronzer Blush Pó e tudo mais Certo? De bronzer Gente Eu não me aguento E sempre quero levar Todos os bronzes Que eu tenho Mas eu vou levar Três Certo? Que é Esse daqui Os três Vão da MAC Da coleção Alurem Que é o Retened Golden Vocês já estão Cansadas de ver No meus tutoriais É o Delphic E esse mais clarinho Que é o Afrodite Shell Tá? Então vou levar Esses três aqui E eles eu coloco Sempre Aqui nessa Bichinha lateral Tá? Aí vou levar Também esse aqui Da MAC Que é da coleção Da Rihie Da Rihanna Que aí ele vem Bronze Aí já vem um blushzinho Aqui Vou colocar ele Aqui na lateral Também De iluminador Vou levar Esse aqui Da MAC Que é o Golden Deposit Que é um dos meus Preferidos Assim pra pele morena Ele é incrível Esse iluminador Vou colocar ele Aqui na lateral Também Tá? Vou levar Também esse aqui Da Too Faced Que é o Pink Leopardy Certo? Esse iluminador Maravilhoso Que também tem Resenha lá no blog Dele É incrível Incrível Esse iluminador Adoro Certo? E aqui ainda Coloco Mais um blush Que é esse aqui Da Too Faced Que é o Sweet Hearts Que é esse aqui Super lindinho De coração Tá? E eu morro De pena De andar com ele Fora da embalagem Então eu sempre Deixo ele na caixinha Certo? E como pó Eu vou levar Esse aqui Esse ali O Fix Da MAC Tá? Que é o tom Mais ou menos Da minha modelo E também Aqui não cabe mais nada Então eu vou colocar Na partinha de baixo Que é o meu Pó translúcido Da Mary Kay Que vocês sabem Que é o meu preferido Da vida Recomendo pra qualquer pessoa Certo? E eu vou colocar ele Aqui perto das paletas Tá bom? E aí gente O que mais? Vou levar também Esse Brown Fix Da Milani Que é para sobrancelha Tem um espacinho aqui Então eu coloco ele Sempre aqui Dá pra vocês verem Tá aqui Tá aqui ó Todos aqui Enfileiradinhos Certo? E aí também De palitinha de sombra Eu também levo Essa da Mary Kay Que eu montei Que ela vem assim na bar E vem a Coal Que são as minhas preferidas Preta e marrom opaca Certo? Eu coloco ela sempre Aqui na lateral Ó Tá? E eu já vou começar Aqui por essa lateral Tá bom? Que eu sempre coloco Também as mesmas coisas Aqui nessa lateral Eu coloco os batons Então assim Eu não levo gente Milhões de batons não Assim Já pra não Não precisa Não precisa Eu vou colocar Só um tom de batom Então eu levo Algumas cores Certo? Assim Pra ter opções Mas eu prefiro Adoro levar os líquidos E eu geralmente Gosto de levar também Alguns lançamentos Pras meninas Que às vezes querem comprar E nunca viu ao vivo Então eu também Sempre levo Adoro as coisas aqui Da Da Slick Makeup Que é O Como é o nome deles? Fandango Purple E Birthday Sweet Certo? Então eu coloco eles Aqui na lateral E vou levar Quatro Velvetes da Lime Crime O Red Velvet O Rave E o Riot Que são os dois últimos novos Então eu vou levar Até pras meninas Que quiserem conhecer E vou levar O Pink Velvet também Tá bom? Vou colocar eles Aqui na lateral E de batom mesmo Batom, batom Vou levar Três tons Tá? Que é o Honey Love Da MAC Esse daqui também O Ox Blood Que eu tô super usando Adorando E vou levar o Sirene Da Bruna Tavares Também Porque eu adoro Esse batom Certo? Então eu vou levar Mais três tons De batons nudos Que geralmente São os que a gente Mais usa no curso Certo? Poderia levar mais Gente, mas não tem Mas não tem pra que eu levar Só vamos De batom Então eu vou levar Apenas essas opções Aqui Certo? E aí vamos lá Para as partes De corretivo Tá? Já coloquei aqui Minha paletinha Da Criolã Tá? E eu gosto De levar também Esse aqui Da Maybelline Que é o Instantia de Rewind E vou levar também Dois tons de corretivos Do Studio Finish Tem mais um ali Mas eu vou levar Só dois Porque esse aqui Já é bem suficiente Mas eu gosto De levar assim Pra dar opções Bem pras alunas Então eu vou colocar Eles aqui E aí de produtos aleatórios Também tem o iluminador High Beam Da Benefit Que eu uso Pra preparação de pele Iluminada Tem também Esse sealer Cake Eye Sealer Que ele transforma Qualquer pigmento De sombra Qualquer coisa Em pó E um produto A prova d'água Tipo transforma Em delineador Transforma em batom Transforma em várias coisas Então esse produto Também é super marido Da Criolã Certo? Coloca ele aqui E coloca também Algumas coisinhas Aleatórias Como mais uma Primer de sombras Essa aqui É da 1525PR Que eu comprei Na minha viagem Pra Orlando Adoro ele Levo também O meu primer branco Da NYX Que é o que eu mais uso Gente Eu recomendo demais Vocês terem esse primer Maravilhoso Certo? E aí Deixo também aqui É Eu coloco Dois delineadores Em gel Que é o da MAC E o da Criolã Também coloco eles aqui E mais uma sombrinha Marrom opaca Que é essa daqui Que é a Marronli Não Marronzida Quem disse Berenice Também pra mostrar Opções de sombras Marrons opacas Pras meninas Certo? Então eu deixo tudo aqui E agora vamos para os pigmentos Pigmentos, gente Eu tenho vontade De levar todos Que eu tenho na minha vida Mas eu não posso também Levar todos Eu também não preciso de todos Então eu levo alguns Aqui da MAC Os que eu mais uso Em curso São o Vanilla Vou colocando eles aqui Bem enfileiradinho Esse aqui também Que é o Reflex Gold Reflex Antique Gold Da MAC Ele é maravilhoso Também tem maquiagem Aqui no canal com ele O meu Reflex Gold Da MAC Que é o meu mais usado Adoro, adoro, adoro E o Naked Da MAC também Que é o que eu mais uso Então esses quatro aqui São os que eu realmente Uso em curso, tá? Mas eu gosto também De levar mais opções Para as meninas conhecerem Enfim Para quem quiser usar Então tem esse Gold Da MAC Tem o Pink Reflex Transparente Pink Tem esse Reflex Black Nail Red Red É um nome super difícil De falar Mas eu adoro usar ele Em cima da sombra preta Eu acho que fica incrível E tem esse douradão aqui Tá bom? E aí levo mais dois pigmentos Que é esse aqui Super parecido com o Naked Quando eu não quero usar o Naked Eu uso esse Que é o Light Que é o Light E também tem esse aqui Que é um glitter Que é o Homem de Paixão Que é o Grey Certo? Então de pigmentos Levo esses aqui E levo também Duas sombras da MAC Que essa aqui Eu adoro usar no olho preto Que é a Cinderfella Vocês sabem Que é uma das minhas Sombras preferidas da MAC Certo? E levo essa daqui também Que é a Smut Green Que é da mesma linha Mineralize E eu gosto de levar ela Just porque eu adoro E aí de sombras também Eu gosto de levar Essas duas aqui Da coleção Alure E também pra ter Algumas opções Enfim Pra mostrar vários produtos Para as meninas Certo? Então eu levo essa duas aqui E eles ficam todos aqui Enfileiradinhos Super lindinhos Maravilhosos Aí gente Levo também O meu Micro Foundation Teener Que é da Criolan Que esse produto aqui É pra diluir Os corretivos da Criolan Essa paleta Não funciona sozinha Ela só funciona Com esse produto Certo gente? Então isso aqui Tem que ter Coloco ele aqui Na lateral Tá? Duas coisas também Que eu adoro Ter na minha case São creme de mãos Então assim Eu gosto sempre De estar com a mão Cheirosinha Pra maquiar a cliente E sempre com assim Fragâncias super suaves Super suaves mesmo Pra não abusar O nariz de ninguém Né gente? Adoro esses dois aqui Da L'Occitane Eu sempre tenho eles Aqui na minha case Tá bom? E aí gente Deixa eu colocar aqui E aí agora Eu vou mostrar pra vocês O que é que eu levo De rímel Lave de olho Essas coisas Tá bom? De rímel Eu poderia levar vários Mas assim Eu vou levar esses dois Porque são os meus Preferidos de momento Da vida Esse aqui é o meu preferido Que é o Better Than Sex Da Too Faced E o Roller Lash Da Benefit Que é um lançamento Então eu vou levar Também pras meninas Inclusive conhecerem Eu adoro levar Produto lançamento Porque aí vocês Minhas alunas Estão conhecendo Produtos novos Podem testar lá Enfim Então eu vou levar Esse pro Roller Lash Tá bom? E aí tem cola Para cílios Também Que é a duo Da verde Que é a minha Preferida da vida Certo? Levo também Esse primer De glitter Da Too Faced Que é o Glitter Glow Aí tem delineador Líquido Também Esse aqui da S Que é o meu preferido Da vida Vocês já sabem E tem mais dois Aqui em gel E tem um delineador Líquido E aí levo Lápis de olho Levo uma variação Enorme Certo? Tem esses aqui Tem o do Boticário Tem o da Urban Decay Tem o do da Molinos Tem várias opções Aqui Tem o Toc de Natureza Então eu levo várias opções De lápis de olho Para as meninas Também conhecerem Tá bom? Aí levo também Aqui sempre a Fama S.S.E. Que eu ganhei da Colos Com alguns produtinhos Assim, utensílios Como plaquinha de metal Minha esponjinha Da Criolão Já lavada Apontador Tesourinha E pinça De sobrancelha Que eu sempre levo Então eu levo sempre Esses produtinhos Esses equipamentos De apoio Aqui dentro Dessa necessaire E coloco ela aqui dentro Certo? E aí agora Vou mostrar para vocês Também o que eu levo De material de apoio Que é algodão Né gente? Isso aqui é de prática Tem que ter Algodão Cílio postiço Certo? Colocar aqui também Ashes flexíveis Levo vários Para as minhas alunas Usarem Certo? Levo também A minha máscara Para maquiar Olha que linda gente Ela é maravilhosa Depois eu vou mostrar Uma foto para vocês Como fica Ela é reutilizável É maravilhosa Assim, você fica linda Não, não fica linda não gente Eu sinceramente Eu me acho estranha Quando eu estou usando Essa máscara Parece aqueles aparelhos Sabe? Mas assim É uma coisa que fica bonitinha Todo mundo ouve Sua voz direita Não precisa estar Com aquela máscara Cobrindo Então também Eu sempre levo ela aqui Tá bom? E levo também Quem me conhece Sabe que eu ando Com isso aqui Para cima e para baixo Eu acho que todo maquiador Tem que andar com Com papelzinho toalha Ou com guardanapo Alguma coisa assim Porque a gente sempre usa Certo? Então vamos lá Vou fechar aqui Minha maletinha Essas facinhas Com um pouquinho vazio Porque eu não estou levando Tudo que eu geralmente ando Porque geralmente eu ando o que? Com vários tons de base Vários tons de corretivo Vários tons de pós Então não preciso levar Tudo isso, né? E aí coloco a minha Nessa excessinha Aqui na lateral E Partiu Recife Uh! Malinha super pronta Gente, então Olha eu que Não tem nem como aparecer Minha cabeça nem aparece Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, e uma coisa Que eu preciso falar Para vocês, gente Um produto que eu uso Para limpar minha Maleta por fora Certo? Eu uso esse produtinho aqui Da Sif Mas ele é O que que ele é? Ele é um limpador Certo? Para base de metal Para louça Essas coisas Então eu sempre uso ele, gente Para mim é a única coisa Que limpa direito Essas maletinhas assim De metal É esse produtinho aqui Ele Ele é super limpa, gente Super limpa Eu não vou estar fazendo propaganda Da Sif Porque eu não estou ganhando nada Com isso Mas é para mostrar para vocês O tipo de produto que eu uso Para limpar a parte externa Da minha maleta Sempre uso esse produtinho aqui Tá bom? Então é isso, meninos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Gravei com todo carinho Para vocês Qualquer dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu sempre tenho o prazer Em responder Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Aqui na metade do curso E todas atentas Dei tchau, meninas Todo mundo se arrumando Para aparecer Finalizando agora a parte da manhã Com a última maquiagem E aí, meninas O que acharam? 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 Finalizando aqui o curso Com as minhas lindas de Recife Deem oi, meninas Adorei, adorei Quero voltar mais vezes Beijo Tchau 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 Tchau